A maquete da futura Catedral de Belo Horizonte passou pela Paróquia de Cristo Rei no bairro Amazonas em Contagem. Confira como foi a visita. Celebrando o padroeiro, a Paróquia Cristo Rei recebeu a maquete da Catedral. Obra do arquiteto Oscar Niemeyer, a construção irá ocupar 22 mil metros quadrados em um terreno que fica na Avenida Cristiano Machado, vetor norte da capital. A dona de Catarina e Júlio foram os primeiros paroquianos que conheceram o projeto. Quer ver essa catedral pronta? Quero. Vai ser uma honra vê-la de pé. Como ponto turístico e também para a gente que tem fé, ir lá, rezar. Para as duas coisas eu acho que é importante. A maquete da Catedral Cristo Rei foi abençoada pelo Papa Bento XVI e desde maio percorre as paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte com a equipe da campanha Faço Parte. A comunidade do bairro Amazonas gostou da visita. Nós somos privilegiados, né, para poder participar no início da nossa novena com a maquete participando no início da nossa festa Cristo Rei na paróquia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.